Um pouco antes do terceiro desfile da 30ª Noctoberfest Blumenau, a rainha da festa foi levada até um antigo jipe. Imagine a surpresa de Thaís Bonatti ao ver os avós maternos Arlindo de Souza, de 88 anos, e Holanda de Souza, de 83, duas pessoas essenciais em sua trajetória. Foi um abraço gostoso misturado a lágrimas por viverem juntos um momento inesquecível. Thaís já tentou a coroa e faixa de rainha em 2019, quando não conseguiu ficar entre as três primeiras colocadas. A jovem não desistiu e logo depois foi eleita Miss Blumenau. A força de superação e a crença em sempre seguir em frente tiveram um incentivo especial da avó. O desfile na tarde deste sábado, dia 19 de outubro de 2024, também realizou o sonho do seu Arlindo. Ele disse ao sobrinho, motorista do jipe, que queria muito participar de um desfile do principal evento da cidade antes de morrer. São esses laços familiares que mostram a essência da Octoberfest Blumenau. Mais do que a maior festa alemã das Américas, é a alegria e o encontro do povo da cidade. Música 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 Música